Olá, tudo bem com você? Eu sou o Enéas Costa do canal Lente em Ação Oficial. Estamos aqui hoje no Acelera Rio Verde. Quero convidar você para que você possa vir comigo para conhecer aqui esse lugar onde está acontecendo o campeonato neste final de semana. Vamos embora lá conhecer? Vamos embora. Vamos embora. Na minha categoria eu estou liderando, nós estamos em duas chaves, chave A e chave B. O participante da chave B também está liderando a etapa dele, então nós estamos com a mesma pontuação. Agora na final, onde vale mais pontos, vamos tentar fazer o máximo de pontos possível. A expectativa está boa, o ritmo do carro está bom. Bota ainda um ajustezinho bem pequeno, um detalhe de uma curva que se nós conseguimos encaixar agora nessa última etapa aqui. A gente vem de uns três anos trabalhando equipamento, máquina, motor, eu mesmo. Ano passado eu bati na trave, esse ano estamos aí, conseguimos, graças a Deus. Estou muito feliz, muito esforço, dedicação, dias e noites sem dormir, pensando em ajuste. É agradecer a Deus, eu tenho duas pessoas maravilhosas que hoje estão com Deus, estão lá no céu, que é meu avô e minha filha. Que é a maior motivação minha para estar andando aqui e a minha família que está em casa me ajudando. Que é a maior motivação minha para estar andando aqui e a minha família que está em casa. Que é a maior motivação minha para estar andando aqui e a minha família que está em casa. É muito legal, sempre quis fazer meus filhos no autódromo e é um lugar massa para eles aprenderem sobre carros e se incentivar a ser esportista. É um projeto bem legal da cidade, fiquei muito feliz de ter um quarto de casa agora. Poxa, bem diferente, até para a região não está precisando movimentar o setor automobilístico. Já tem a pista de motocross que foi muito legal, eles adoram de ver esporte na terra já. E agora é mais um Nankat próximo. Tchau, tchau, tchau.